E aí, Ju! Olá, maravilhosa! Tudo bom, linda? Tudo tudo! Tô feliz de te ver! Também, tô muito feliz de conhecer pessoalmente! Adoro! Gente, a Avon convidou nós duas pra falarmos da base Power Space. Você já testou? Ainda não testei! Você vai amar! Eu já testei, já comprovei que ela realmente dura! Não, eu tô vendo aqui que tem um monte de cor, né? Vários tons! Pois é, é legal porque a gente consegue abranger os tons das brasileiras, porque a gente é um país muito diverso, né? A gente tem um desafio pra encontrar qual das 13 cores é a nossa, né? Pois é, eu tô bem animada! Vamos lá! E você gosta de efeito mate? Então, eu passo muito hidratante no meu rosto, então eu fico super brilhosa, assim, com aquela pele glow. Então, o efeitozinho mate é bem-vindo, entendeu? Porque dá uma equilibrada. Cami, sabe o que é muito legal? É que quando a gente passa a base, depois de um tempo a gente olha no espelho e parece que a gente tá toda craquelada, né? E, na verdade, a Power Stay tem uma tecnologia que os pigmentos ficam paradinhos no lugar e aí você olha no espelho depois de um tempo e parece que você recém aplicou a base. Passando aqui e eu tô sentindo, assim, confortável, sabe? Não tô com aquela sensação de que eu tô com base, sabe? Tô sentindo uma sensação de que eu tô hidratada. Tá ficando com uma cara natural, né, filha? Acordei assim. Acordei assim e comei uma fruta, né? Entendeu? Essa daqui, que é a segunda pele, olha só, a cobertura dela, Cami, ela é média pra leve, né? Ó, agora eu peguei uma outra base da Avon, que é a Ultra Matte. E a diferença da Ultra Matte é que ela tem uma cobertura total, ela cobre bastante. Você sentiu isso, Cami? Senti, ela é mais grossinha mesmo, né? E, por último, a base que a gente tá usando, né, que é a Power Stay. E aí, ó, vou fazer uma faixinha. E dá pra ver ela se adaptando, né, a cor na pele. É, isso é bem interessante, ela se adapta. E eu amei as três, e agora? Como faz? E estamos chegando no final e eu quero agradecer a Avon por esse encontro. A gente não se conhecia, já estamos aqui, já trocamos Instagram, WhatsApp. Faz tua make e bota a hashtag veio pra ficar. E aí